Duas coisas. Primeiro, eu nunca fiz recolhimento de ART, que é o acervo. Essa qualificação que eles possam exigir, seria, por exemplo, ARTs? Seriam acervos de registro de trabalhos? É isso? Serve também? E no meu caso, que nunca recolhi, eu não sei se é possível, eu não sei nem também se isso é inerente a você. Eu acho que teria que ver junto ao órgão aqui, o conselho. Para quem nunca registrou um projeto junto ao órgão, é possível algum outro documento ou só mesmo o acervo do conselho que serviria? Como que seria exatamente a qualificação técnica? Ou seria, por exemplo, a minha própria formação? O engenheiro, ou então analista, enfim, serviria? Perfeito, Bruno. Vamos lá. A questão de registrar um atestado no conselho é só para aquelas profissões que estão regulamentadas. Você vai encontrar isso na área de engenharia, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem os conselhos que fazem o registro, eles fazem o histórico de toda a vida profissional do engenheiro, o conselho de arquitetura faz do arquiteto, tá? Então, uma coisa é engenharia, outra coisa era de informática. Por quê? Quando o edital exigir qualificação técnica, a gente tem vários pontos ali da qualificação técnica e um deles são os atestados de capacidade técnica. Então, quando o edital exige atestado, eu não posso participar da licitação se eu não tenho atestado. Só que como que vai ser a exigência desse atestado? Então, se a gente está falando na área de TI, ah, que o Bruno já prestou ali um projeto de TI e tal, tal, tal. Isso é uma coisa. Então, você pode ir, você fez vários projetos, por exemplo, na área de TI, você pode ir nessas empresas onde você trabalhava e essas empresas vão emitir o atestado. Tem um modelo lá no módulo 4 de um atestado, você pode pegar aquele modelo, formata para o objeto que você executou, o projeto que você executou, fala para a empresa, como é, pessoal, empresa privada, é importante também reconhecer firma desse atestado, só porque não tem problema lá na frente, tá? Então, já vai fazer um monte na sua posta de atestado e esses atestados vão ser utilizados quando você for participar de uma licitação de TI que exige atestado de capacidade técnica, tá? Agora, outra coisa é a parte de engenharia como engenheiro. Ah, o Bruno é engenheiro e já fez vários projetos de engenharia. Aí, nesse caso, você tem que levar o atestado lá no conselho, tá? No CREA. Para eles registrarem para você, por quê? Porque aí o CREA é questão de, é obrigatório. O edital, ele não vai aceitar um atestado do engenheiro que não for registrado no CREA, porque é condição, o CREA tem todas as resoluções e eles exigem isso. Então, quando for em engenharia, é um pouquinho mais por causa do conselho, por ter um conselho de fiscalização e que eles não vão aceitar o atestado que não é registrado no conselho. Inclusive, a lei 866, a Bruna, ela foi escrita por engenheiro. E se você for ver a parte de qualificação técnica, ela é toda com os olhos voltados para obras e serviços de engenharia. E lá está muito claro, ó, registro do atestado de capacidade técnica no conselho competente, que no caso é o CREA. Então, aí, nesse caso, sim, você precisa voltar, pegar esses atestados, esses contratos que você executou e fazer o registro no CREA para ir já montando a sua pasta para as licitações específicas de engenharia onde você vai participar e que exigem esses atestados. Não são todos os editais que exigem, mas os que exigem você vai ter que apresentar. Certo. E para finalizar aí, eu percebi, Flávia, o curso, como eu falei, eu sou, isso para mim é bastante novo, né? Eu percebi que o pregão, o não pregão em si, o edital em si, eu vi que ele tem umas fases que são bem, é como se fosse, eu percebi que é um pouco de receita de bolo. Então, tem a fase de cadastro, aí tem a fase de qualificação, depois você parte ali para evidenciar mesmo o pregão, né? A minha dúvida é, essas fases, elas são feitas no mesmo dia? Por exemplo, eu tenho já a empresa X cadastrada lá, certo? Eu tenho a empresa aqui de, a puríssima de água aqui, por exemplo, está cadastrada e eu sou representante. Se eu, apareceu uma oportunidade, a fase de qualificação, a fase de classificação, a fase de inscrição, elas não são feitas no mesmo dia, né? Elas são feitas antes, né? Dentro daquele prazo que você informa lá no curso, né? Ah, eu tenho tantos dias para enviar a proposta, depois disso vai para a classificação, se vai ser ou não classificada. Isso está tudo dentro daquele range de dias ali que você dá, né? Daquele, ah, pode ser 10, pode ser 8, pode ser 15 dias, né? Então, essas fases, elas acontecem dentro desse período, correto? Diferente do cadastro, certo? O cadastro, ele tem que ser feito... Eu já posso ter a empresa cadastrada, mesmo que eu não vá representar ela agora, ou daqui a um mês, mas eu já posso ir cadastrando meus clientes lá, se eu quiser. É possível, né? Isso, exatamente isso. Então, se você pegar lá no módulo 3, Bruno, aqueles fluxogramas que a gente tem, veja o seguinte, tem aquelas tarefas prévias que a gente tem que realizar antes do dia do pregão, que é montar documento, cadastrar de seus clientes, no SICAF, no Comprasnet, na plataforma onde vai acontecer. Aí, saiu o edital. A partir do momento que saiu o edital, já começa a contar aqueles 8 dias úteis entre a emissão do edital, a publicação do edital e a data que vai acontecer o pregão, tá? Então, esses 8 dias úteis é o prazo que você tem já pra estar com tudo pronto. Proposta cadastrada, dentro do sistema. E aí, no dia que tá marcado pra acontecer o pregão, que vai se desenrolar aquelas fases, tá? Desde a abertura do pregão, fase de lanças, fase de negociação, fase de classificação de propostas, fase de habilitação. Agora, o desenrolar da licitação do pregão, ele pode acontecer no mesmo dia e pode não acontecer no mesmo dia. Porque se atrasa de alguma coisa, chega no final do expediente, ele é suspenso e ele é reagendado pro próximo dia útil, o pregão vai avisar no chat. Então, a gente pode ter uma sessão que ela vai se desenrolar, um pregão que vai se desenrolar, em algumas sessões, não iniciando e terminando no mesmo dia, tá? Mas aqueles 8 dias úteis é o prazo que você já tem pra estar tudo certinho, proposta cadastrada. E nada impede que hoje você não tenha licitação nenhuma em vista. Você vai fazer a prospecção do cliente, já vai coletar o documento, já vai fazendo o cadastro dele no SICAF, já vai antecipando todas essas etapas, porque quando a licitação sair, já tá tudo pronto também.